Em São José do Rio Preto há vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, inspetor de serviços, analista de departamento pessoal, vigia noturno e porteiro noturno e reserva. Em Arassatuba há vagas para vigia noturno. Em Cedral, auxiliar de manutenção e conservação. Já em Jassi, oportunidade para vigilante patrimonial parcial. Para as candidatar a uma dessas vagas, é só mandar um e-mail para recrutamentoseleção795.gmail.com. Pessoal, existem outras vagas disponíveis no nosso portal de notícias, como encarregado de pessoas e ajudante geral em Barbosa, enfermeiro e auxiliar administrativo em Bastos, além de técnico eletrônico em Cardoso. Essas e outras vagas, não só na região, como em outras partes do país, você acompanha nesse endereço, sbtinterior.com.br empregos, que está tudo lá para vocês.